Olá pessoal, eu vim hoje aqui na casa de Dona Maria para entregar a chave a ela e ela entrar de vez na casa mas ainda está terminando de colocar a cerâmica no banheiro então vamos lá ver está gostando Dona Maria? Dona Maria, quando é que a senhora vai lavar a casa já? eu vou terminar aí já pode lavar hoje, né? já, o domingo nós lavemos, aquele grosso que tinha, né? aí agora eu vou passar o pano de verdade mesmo, botar o cheirinho, fica bem cheiroso, né? e você ou já vai fazer isso a tarde de hoje? vou fazer de tarde pronto, já colocou um cheirinho, foi Dona Maria foi moleque, está nojo da gota muito bem aí lá para segunda-feira eu vou pair a ti para mandar ligar, né? é, para mandar ligar a energia, né? aí tem que ir lá para terça-feira porque não pode ficar se mudando de segunda, não, né? não pode ficar se mudando de sexta e é? porque se é, e é mesmo, porque meu sobrinho se mudou uma vez para lá a mulher dele logo, logo foi se embora sempre eu acho que ele diz que é porque não é bom não, né? não pode se mudar dia de quê? nem dia de sexta, nem dia de... pode só assim, não é terça, nem dia de segunda mas dia de sexta, nem na segunda, não hoje é terça, amanhã é quarta, né? hum hum então posso olhar lá, eu vou pagar a mão de obra dele que está colocando a cerâmica, né? hum hum mas o povo é besta, você está espendo mas não é porra, mas não é que a sua casa vive mas vocês estão com inveja, hein? mas é tinta bonita mesmo, mano, né? não, Dona Maria, achar bonito não é inveja, não, né? sua casa realmente está muito bonita então, Dona Maria, nós estamos vendo uma possibilidade de... eu junto com alguns inscritos do canal e inscritas possibilidade de gerar renda aqui para a senhora porque a senhora agora vai viver do conforto, né? graças a Deus, meu querido eu estou tão alegre, quando já me passei, eu estava dizendo a Nava eu já me passei porque o homem veio para a cerâmica hoje aí preciso passar o pano aí quando for segunda-feira eu vou para elear tipo, vamos ligar, né? energia então, Dona Maria, a senhora agora que está tendo... vai ter maior conforto, né? um conforto melhor para a senhora e sua família nós vamos ver uma possibilidade de gerar renda para você tanto a senhora como Emmanuel e seu Emmanuel trabalhar e adquirir o seu dinheiro aqui mesmo então, nós vamos ter algumas ideias para gerar emprego para vocês trabalharem e tirar o próprio sustento com o próprio trabalho nós vamos dar uma ajuda de início e depois vocês darem continuidade para trabalharem aqui eu vejo que aqui tem um espaço muito grande ao redor de sua casa ele vai coisar isso aqui todo encodecido, né Ana? sim aí ele diz que quando for lá passar, vai tirar essa terra para ali todinha com essa areia e mané e vai jogar para ali e tirar esse negócio ali, né Ana? para não juntar mosquitada, né? vai ficar bem melhor, né? vai arrancar tudo aí vai tirar isso ali e ele diz que tudo isso aí vai fazer lá para domingo que está muito mole, né Ana? eu vou jogando para ali, para essa carroça, né? Dona Maria, por que que Emmanuel não quer estudar mais? a senhora sabe dizer? porque ela não quer não mais, de jeito nenhum desistir mesmo para assim, porque é mais né? e quem faz ali mais? ela não quer estudar quer não pois ela tem que trabalhar, Dona Maria, por que ela tem saúde, né? então nós vamos armar uma forma de trabalhar a senhora também aceita os trabalhos porque as bênçãos de Deus chegaram, né? a senhora foi muito abençoada eu tenho sua casa porque eu era, que nem o povo estava vendo nunca pensava de ter uma coisa mais linda dessa por que eu lembrei, no instante a tua casa foi no instante a mãe, no instante pintar eu digo, por que eu não tinha sossego? a senhora ajudando o pai dele também foi no instante, foi ligeira até a minha irmã disse, mas não, a tua casa foi ligeira e Deus abençoa e abençoa mais ainda quem trabalha, né Dona Maria? então nós vamos trabalhar para adquirir mais para conseguir mais conforto a sobrevivência que é importante a gente nunca vai poder depender só de uma ajuda das pessoas nunca mais me esqueço, né? dessas coisas que eu fiz aí eu não esqueço mais mas a minha irmã está bem cedida ela está feijando fogo aí fui ali na Rosca tem umas guanduzinhas que ela não pode não está comendo coisas essas coisas grossas, né mulher? aí eu fui lá cozinhar o guando dela aí quando eu fui trabalhar ele disse, fica aí mas o homem que eu vou trabalhar por que, né? se não trabalhar, minha filha para comprar um miojo para bichinho e comer uma carninha ela não pode nem mastigar minha filha estou vendo o dente também porque ela extraiu o dente, né? foi ontem aí eu estava nervosa eu estou nervosa eu estou nervosa na lotação está aqui tanto assim que ninguém ganha não meu Deus eu digo, mas tudo vai dar certo se Deus quiser mas Roel, quando o doutor chegou aí foi na hora da chamada aí chamaram ela eu chamo Roel na pessoa do dente ganha é, você tinha que tirar, né? é, tinha que tirar porque ele disse que não tirasse logo dando infecção no dente dela está tomando remédio graças a Deus está bem meu amor eu estava tão triste quando tu vinha aqui eu só dava para chorar porque eu ficava triste não era, né? era eu vim hoje para lhe entregar a chave da casa mas ainda falta concluir ali, né? tá bom mas quando for para entrar você vem amanhã pode ser, né? amanhã pode ser deixa eu lhe dar um presente mandado para a senhora pode ser? minha filha, você mata o pinto o pinto ainda não mata aí sem coragem achando ele bonito mas mãe, não faça isso não quando você quiser matar pode matar sim, mas eu quanto mais você deixar ele ficar mais velho minha filha, é muito ruim eu acho uma relíquia esse pinto que foi um presente teu é bonito, né? gostei muito do presente quando eu me passar para aqui eu vou ajeitar quando as galinhas tiverem pânico eu vou soltar daqui uns dias, né? quando o pijão estiver mais grande eu vou soltar quando eu estiver chocando eu vou juntar os ovos pode ser para tirar mais pinto não é mais fácil para dar para você não é? Dona Maria, deixa eu pegar aqui Oi, Emanuele bom dia, tudo bem? tudo bem Emanuele, você está se recuperando, né? que me extraiu o dente mas eu tenho aqui um presente que quem mandou foi uma pessoa que mora... uma senhora que mora em Maceió mandou esse presente para você para ir lá filmar aqui aí ela espera que você gosta quer abrir para ver se gosta eu gostei do meu vestido eu gostei do meu vestido qual é o número do seu sapato mesmo? 35 e 36 é? é? gostei será que vai dar no pé? não está afogado não? não Dona Maria disse que era 36 o seu número é? é 36 não é bonito? é bonito, né? é? e você vai dizer o que? muito obrigada que mandou muito obrigada e ficou feliz, né? muito obrigada e saúde, né Manuela? Emanuele, você teria vontade de ter um celular? pode achar e aparecer é? mas não apareceu estranho já tinha postado na internet mas eu fiquei tão alegre postado o que na internet? um celular para ela eu digo mas será que foi mesmo? quer dizer que seu pai agora deixa você ter um celular ah, que coisa boa porque ele disse assim é, para ligar para pastinha e para o trinete olha, não é? tem uma pessoa sem celular a pessoa mais ruim não, porque a pessoa precisa de conversar com uma pessoa, né? a comida da pessoa não tem jeito nenhum, mas é muito ruim que nem meus irmãos dizem mas mulher, então eu não sei se eu sei lá porque não é para ligar para eu para você estar com os outros é difícil, né? aí Manuela diz assim ô Manuela, você pode descansar que estava deitada, né? você pode usar o celular ninguém vai estar vai ter celular não pode estar ligando para ninguém que não conhece, né? então seu Manoel mudou de ideia graças a Deus, né? hoje em dia todo mundo tem um celular é, mas eu não deixo ele se engasgou, dona Maria minha tia despece aí, Loi todo moço precisa ter um celular porque não precisa ligar para aqui toda vez vão ocupar nada, não é? olha que vestido maravilhoso olha que vestido maravilhoso, dona Maria é, dá para usar na festa da inauguração, né? no texto que a senhora tanto fala, né? não é bonito? vai dizer o que para ela? ela se chama ela se chama Rúbia coisa mais linda coisa linda, né? é, dona Maria vai agradecer a ela eu agradecer muito, minha filha que Deus deu muitos anos de vida a ela e muito obrigado que ela mudou esse vestido bonito para ela que Deus deu muitos anos de vida a ela e salvo, né? isso eu sei que a pessoa precisa e quando quiser aparecer na minha casa pode aparecer, né? é que casa bonita está a sua e os emboás subindo na parede é dona Maria subindo direto na casa não naqueles é logo caindo, né? todo mundo é dizendo não é tinta bonita tá linda a tinta que a senhora escolheu foi a verde, né? aí aqui ao redor, vamos olhar olha só como está a casa ali tá olha que casinha bem feita, né? o lavador de roupa já está no local eita, dona Maria a fossa já está fechada lá na frente, né? agora uma pena que não tem água encanada aqui, né? não tem nada não, mãe ali tem, Ricardo, mas é saigada não, não empresta, né? tudo bem? boa eita, Naldo que casa bonita, né? já colocou o basculante tá muito bonita aqui olha só dá até vontade de morar, né? dona Maria as portas muito bonitas ficou bonita dessa tinta, né? muito bonita aí, Naldo tá terminando a cerâmica, né? é, né? Naldo, deixa eu lhe entregar aqui o dinheiro da mão de obra de hoje que foi veja aí se tá certo o inscrito de São Paulo que mandou 150, né? 150, né? pronto aqui já tá colocando a cerâmica terminou hoje, né, Naldo? termina é, já terminou dona Maria você já vai lavar hoje a casa? não vai lavar mais mas não só entrega amanhã né? é é porque tem os adame tem que lavar aqui, né? é é aí a casa de dona Maria fica cheia de emboaque é uns bichinhos subindo na parede, né dona Maria? é esses aqui, ó mas acho que é por conta da chuva, né? é aí eles ficam querendo subir é é comemorando a casa nova e aqui eu quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, né? acredito que amanhã nós entregaremos essa chave Deus quiser eu achei que seria hoje, mas não foi possível também dona Maria vai ter uma grande surpresa na entrega dessa chave e também eu vou dizer o nome das pessoas que doaram, né? as tintas para pintar as portas, que faltou dizer nesse próximo vídeo será realizado isso acredito que será o último vídeo dessa obra que foi um sonho para dona Maria, para mim e para todos aqueles que torcem para a felicidade dela e vamos dando continuidade aos trabalhos do canal Ana Cristina Alves nós temos a casa de Diana que está com as paredes levantadas já se Deus quiser em breve nós concluiremos também mais uma obra aqui no canal e agradeço de coração a você por compartilhar os vídeos por comentar, por assistir por ser inscrito no canal que Deus abençoe cada um de vocês um beijo fiquem todos com Deus